Passei a noite inteira Andei pela cidade feito um louco sem rumo E em todas as coisas só via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via seus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga se vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga se vai me perdoar Quero convidar o Mauro César pra cantar comigo Deixa pra mim Passei a noite inteira Passei a noite inteira fumando e bebendo Fazendo de tudo pra te esquecer Andei pela cidade feito um louco sem rumo Mas em todas as coisas eu via você Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja Eu via seus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso te liguei, só pra te falar Alô, 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 alô meu amor Sou eu, sou eu te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga se vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga se vai me perdoar Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô